Sejam bem-vindos para mais uma live, desta vez vamos falar aqui com o Vinícius sobre a sua super transformação e recuperação após uma dieta vegana, após vários anos de não comer nada, nenhuma comida de origem animal, aqui já está entrando, sejam todos bem-vindos, vamos aí! Olá, tudo bem? Está bem centralizado? Está ótimo. Estás me ouvindo bem? Estou, perfeito. Ok, então vamos lá para uma live que eu amo este tema, óbvio, pois também passei por isto, então me identifico ainda mais e penso que é super importante cada vez mais abrirmos o espaço para este tipo de lives, que é um tema cada vez mais popular, não é, Viní? De a galera estar entrando numa dieta vegetariana, vegana, e a verdade é que 84% dos vegetarianos, estatística, nos Estados Unidos, voltam a comer carne, por alguma coisa será, não é? E eu e tu somos exemplos daquilo que realmente aconteceu, e bom, então hoje vamos falar aqui com o Vinícius, que está na Suécia, então se quiseres falar um pouquinho mais sobre ti, virem aqui para o pessoal te conhecer, para já apresentar-te, o mínimo, ok? Meu nome é Vinícius, eu tenho 30 anos, moro atualmente em Estocolmo, na Suécia, que eu posso dizer, venho originalmente de Ribeirão Preto, São Paulo, que basta, não? O que mais poderia dizer? Ok, isso aí. Vamos lá, então, pronto, a primeira pergunta, não é, é saber o porquê, a razão principal que te fez deixar de comer carne, peixe e ovos, em que ano foi, e quais foram os primeiros motivos que te levaram a tomar essa escolha? Então, vamos lá, essa pergunta provavelmente é que eu vou demorar mais tempo para responder, porque realmente foi um percurso considerável, eu entrei de fato, de fato mesmo no veganismo, foi 2017, meados de 2017, 2016, quando eu entrei no mestrado, mas a verdade é que eu venho flertando com essa ideologia, com esse estilo de vida já há muito tempo, muito tempo, e que, enfim, o que de fato culminou, o que fez com que eu chegasse a esse ponto, foi uma série de acontecimentos na minha vida, crenças que eu fui interiorizando, que, pronto, me levaram a querer entrar nessa ideologia, porque, enfim, a ideia que eu tenho, a forma que eu vejo isso hoje em dia é que eu não fui uma vítima nesse processo todo, de forma alguma, eu não me sinto enganado, necessariamente enganado, não fui coagido a aderir a esse estilo de vida, apesar de que ele me fez tão mal, para a minha saúde, enfim, foi algo que eu quis, eu escolhi estar ali, o que demorou muito tempo para eu entender, e que eu só fui entender recentemente, nos meus últimos anos de vida, foram esses vários motivos, que me fizeram querer cair no conto do vigário, é como a gente diz em português, o golpe está aí, cai quem quer, quais foram os meus motivos para querer estar aí? Para descobrir todos esses motivos, foi preciso, foram anos de autoanálise, muita reflexão, não foi processo fácil, não cheguei a esse entendimento do dia para noite, mas pronto, vamos lá, começando do começo, eu entendo dessa forma, a minha disfunção alimentar, meu distúrbio alimentar que culminou no veganismo, começou na minha introdução alimentar, foi no começo da minha vida, no início da minha infância, com a minha mãe, o que eu me lembrei, nos momentos do dia, no horário das refeições, quando eu tinha acesso à comida de verdade, eram os momentos do dia mais estressantes para mim, porque a minha mãe, infelizmente, essa verdade, ela criava um ambiente extremamente, enfim, muito estressante, era um estresse, quando a família se juntava para comer, enfim, já é sabido, né, para que nós, para que o nosso corpo aceite bem a comida, para que a gente adgira bem, um dos pré-requisitos é que o nosso sistema nervoso esteja em modo descanso e digestão, certo? Exatamente. Quando a gente está estressado, o que é o estresse? É que o nosso sistema nervoso entrou em modo fight or flight, como que é a portuguesa? Luta ou fuga. Exato. Então pronto, toda vez que eu tinha na minha frente arroz, feijão, carne, salada, esse tipo de coisa, eu estava, meu corpo estava cronicamente em fight or flight, isso que eu comia comida de verdade, passava mal. E aí a minha mente de criança começou a se associar, eu não entendia, né, tipo, ah, meu corpo está em fight or flight. Não, é a comida que me faz, é essa comida aqui que me faz me sentir assim. Eu já, pronto, não gostava de comida de verdade, já começou aí. E aí quais eram os momentos do dia que eu tinha acesso a alimentos, mas não estava em fight or flight? Era quando minha mãe não estava por perto, era o lanche da tarde, o recreio da escola, e o que que me davam para comer nessa hora do dia? Carboidrato, leite com nescau, pão com margarina, bolacha, bolo. Aí pronto. A partir daí eu comecei a associar, tá, esse tipo de comida, os carboidratos, açúcar, isso aqui, o lanche da tarde, é a comida que me faz bem, que me faz me sentir bem. E as comidas de verdade, a carne, o arroz, feijão, isso daí tudo não é para mim, meu corpo não aceita, quando eu como eu passo mal. Foi assim que o meu cérebro de criança começou a entender a questão. Resultado disso, na hora das refeições eu não comia. Aí ficava com fome, chegava na hora da tarde, no lanche da escola, eu compensava, eu comia mais desses carboidratos. Conclusão, engordei. Eu tive obesidade infantil. Lá para os meus 8, 9, 10 anos eu engordei, fiquei gordinho e tal, comecei a sofrer muito bullying na escola, sofri muito bullying da minha mãe, começou a pegar muito pesado comigo por causa disso. E aí, nessa época, eu decidi, tá, pronto, eu preciso corrigir isso na minha vida. Não foi para a adolescência, 11, 12, eu não posso mais ser gordo. Eu pensei, como que eu vou corrigir isso? Fechei na boca, primeiro comecei a fazer jejum intuitivamente. Parava de comer. Até me perguntar, será que eu estou sendo bulímico? Será que eu estou virando anoréxico? Minha mãe via que eu não estava comendo e aclamava, falando, o que é isso? Você vai se matar? Enfim. Mas, ironicamente, eu percebi que ele, epa, isso é algo que eu estou fazendo intuitivamente. Na verdade, eu saio me sentindo melhor. Eu fico dois, tá, nas primeiras horas, no primeiro dia eu passo mal, eu sinto muita fome, mas isso passa. E depois eu entro num estado que, pronto, eu me sinto melhor do que se eu não fizesse esse jeito. E, de fato, eu emagreci muito. Ali, acho que foi essa experiência que me fez entender que eu tenho certo poder sobre a minha própria saúde. E as informações que eu recebo por aí, sobre dieta, estilo de vida e tal, não são 100% acuradas. Eu não posso confiar 100% em tudo que os adultos dizem. Aí já criou um clima de ceticismo, de rebeldia dentro de mim. Claro. E, mas, pronto, o que eu ouvia também, não só dos meus pais, mas da sociedade em geral? Salada emagrece. Porque você quer emagrecer, você quer ter a barriga retinha e tal? Come salada, tem que comer mais salada. Se você está gorda, é porque você não come salada assim. Eu não associava que era o carboidrato que eu comia demais. Eu falto desse, não. A ideia é, é a salada de menos. Na minha cabeça, é como se a salada ou a alface fosse derreter a minha gordura. É assim que eu entendi a dieta nessa época, né? Aí, então, pronto. Peguei gosto em passar fome. Vi que passar fome não era tão ruim assim. E tinha bem forte a sensação de que salada vai me emagrecer. Aí, pronto. Passaram-se os anos. Eu cheguei na época da faculdade, 17 anos, entrei na faculdade. Aí, ali, que eu tive, de fato, contato com a ideologia mesmo. O lobby do veganismo, a ideia do veganismo. Assim, de cara, eu já associei aquilo, toda essa ideologia, com a galera da faculdade, uma galera mente aberta, uma galera estudada. Uma galera pra fintechs, muito diferente dos meus pais. Que é o que eu via com algo muito bom, de fato. E que uma forma de me enturmar com essas pessoas, pronto, fazer parte do grupo, era muito simples. Eu entendi muito rápido. Se eu assumir isso aqui, essa identidade, começar, pronto, comprar a agenda deles, eles vão me incluir. Eu vou virar amigo dessa galera super legal, super pra frente, com quem eu me identifico, de certa forma. E aí, pronto, me aproximei. Aí, o que que me foi dado? O pacote, né? Ideológico, os vídeos, de abatedouro, os animais sofrendo, cortando o pescoço, sangue, a vaquinha gritando. Essa experiência aí, eu, com 17 anos, pronto, eu vi tudo isso daí. Isso abriu uma caixa de pandora dentro de mim. A questão da mortalidade, basicamente. Comecei a parar a pensar, cara, é real isso, né? A vida, a morte existe, isso é horrível. Quem morre sofre, eu tô vendo pelo vídeo que eles sofrem. Eu não gostaria, eu não gostaria de estar no lugar de um animalzinho. Eu não gostaria que viessem, me pendurassem, assim, me abrissem, saíssem todas as minhas tripas e tal. Coisa horrível, eu não quero. Como eu não quero isso pra mim, por empatia, por consistência lógica, eu não vou querer isso pros demais seres vivos. Aí, então, pronto, já juntou um monte de questão. Fábio que eu queria emagrecer, eu já associava comer matinho, e fazer jejum, passar fome como algo bom. Eu queria fazer amigos, eu queria me tornar com um pessoal diferente dos meus pais, enfim, da galera da minha cidade natal. Tinha mais uma coisa. Eu queria me opor à minha mãe. Eu queria assumir uma posição de confrontamento com ela. Exato. Uma agenda interna minha mesmo. E pronto, eu não aceitava a morte. Eu achava que a morte era algo muito ruim, e que eu, evitando causar a morte ao máximo, perguntando em todas as minhas ações, quanto mais eu evitasse que a morte acontecesse, sei lá, talvez fosse uma forma de eu me afastar da minha própria morte. Claro que eu não entendi isso dessa forma, naquela época, eu entendo hoje. Então pronto, veio muito acalhar o veganismo pra mim. Veio muito acalhar. Estranho seria se eu não tivesse entrado nisso. Fez todo sentido. Fez todo sentido. Mas pronto, o que aconteceu foi que, na prática, uma das coisas que eu queria muito era emagrecer, ter mais saúde e tal, não foi o que aconteceu. Isso não aconteceu. Mas eu não percebi, eu não via dessa forma. Meu corpo se deteriorava, mas eu não via dessa forma. Por quê? Porque ainda assim, eu pertencia a um grupo, eu estava, eu gostava da identidade que eu criei. Exato. Dentro daquelas pessoas que eu convivia, todo mundo estava meio que caindo aos pedaços. Então aquilo pra mim virou normalidade. Eu olhava no espelho e falava que não tem nada de mais. Todo mundo é assim. Os meus amigos, as pessoas próximas, as pessoas que eu realmente admiro, elas são, elas têm a mesma aparência que eu. Então, talvez isso seja o futuro, talvez quando as pessoas evoluírem mais, todas vão estar assim, arquíticas. Aí pronto, aí essa identidade que eu criei, essa identidade woke, identidade woke da faculdade, se cristalizou dentro de mim. Aí pronto, isso virou... Todas essas agendas internas estavam quem eu sou. Quem eu sou. Eu colocava aquela plantinha nos meus perfis, nas redes sociais, buscava me relacionar mais com quem também era desse meio. Já não era mais uma questão de saúde, já não era uma questão de dieta, era muito mais do que isso. E aí pronto. Por isso ter se tornado uma identidade, por mais que o meu corpo se deteriorasse, por mais que eu encontrasse as evidências, que havia inconsistências lógicas por trás daquilo tudo, eu não tinha olhos para aquilo. Eu não conseguia, eu nem queria. Tipo, as pessoas... Por exemplo, minha mãe, que sempre disse muita coisa, que eu tenho certeza que é errada. Certeza que é errada. Ela me dizia ao mesmo tempo. É, mas se não fosse pela carne, os seres humanos nunca teriam se diferenciados dos chimpanzés. Tipo, em termos evolutivos, o nosso cérebro atingiu esse tamanho justamente porque a gente passou a comer carne e tal. Que é um argumento... É verdade. É verdade. Mas por vir dela, eu concordo, não é possível. Porque uma pessoa que diz, por exemplo, que todas as pessoas no mundo, a maioria das pessoas no mundo são más, são estúpidas, uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que acha que bater em criança é ótimo, não pode... Uma verdade dessa não poderia vir de uma pessoa dessa. Então, com certeza o que ela está dizendo é mentira. Então, esses argumentos verdadeiros não faziam de menor experiência para mim. Uau. Uau, é incrível, Vini, porque tu entraste para o veganismo, ou seja, basicamente, a razão principal que te fez vá fazer este tipo de dieta é mesmo a pretenda a um grupo e a rebeldia face à tua mãe, não é? Não necessariamente, e também supostamente por questões de saúde, mas fala-se só disto. Sentiste alguma diferença? Como disseste, não me acreditaste muito, aliás, sentiste-te igual às outras, porque os outros não estavam bem, então não houve assim diferenças, porque não foi o meu caso, o meu caso foi diferente. Eu peguei-me a uma coisa a efeitos positivos, mas que depois pioraram, não é? Tipo, no teu caso, tu não sentiste mesmo benefícios? Eu não senti benefício, porque durante a minha dieta vegana, uma coisa que eu passei a consumir muito foi pão, muito pão, muito carboidrato, para compensar. E o meu corpo todo era muito mal, glúten. Comecei a ter muito gás, muito inchaço, muita cólica, problema na pele, meu cabelo afinou muito, começou a caer com você, comentei com você, por causa do veganismo, eu achei, eu tinha certeza que ia ficar careca. Aí comecei a fazer o que? Tomar fina. Sim, Foram várias coisas. Uau. A questão, por exemplo, eu sempre tive, pelo menos o intuito, o interesse em exercitar, eu tinha ideia de que isso é bom para a saúde. Mas eu não conseguia. Eu me inscrevia na academia, fazia duas semanas e parava. Não tinha energia, tinha muita dor nas articulações, muita dor nas costas. Começava a pensar que provavelmente é um problema genético mesmo. é um problema, sei lá, eu não fui feito para isso. Não fui feito para fazer exercícios. Sou um nerd. Esporte não é para mim. Não associava que era dieta. Não associava de forma alguma. Mesmo que me dissessem, como eu disse, por ser uma questão tão profunda de identidade mesmo, àquela altura, eu não ligava os pontos. Não ligava os pontos. Foram vários outros problemas, que eu posso citar. libido. Exato. Foi embora. No álcool de trono. É, pronto. Eu acredito que também, eu não tenho certeza, mas acredito que algo que eu sofri também foi uma maior sensibilidade ao sol. Chegou a um ponto que, assim, eu queimava muito fácil no Brasil. Saia na rua, assim, eu ficava com equipe de vermelho, ia para a praia, era de sair a pele, assim, sabe? Aí, pronto. Não tem necessariamente a ver com o veganismo, mas eu não evitava só a carne. Eu evitava também muito o sol. Muito, muito, muito. Essa ideia do protetor solar. Tem até um vídeo que é o famoso no Brasil, uma propaganda, acho que é do Pedro Bial. Não lembro quem que fala, mas a ideia era use protetor solar. Então, era salada e protetor solar, minha dieta. Então, é só isso que, assim, só queria aqui reforçar. Como vocês, quem está aqui a ouvir a conversa, sabem que eu também fui vegana, mas, na verdade, pronto, eu entrei para outra variante, que é o crudiverismo. Na verdade, eu já não como pão, pronto, no meu veganismo eu não comia pão, nem massas, nem nada de comida processada. Então, sim, eu tive uma grande melhoria, ao contrário do que o vinho Vinícius experienciou. Mas isso também não foi bom, porque a maioria foi uma utopia, foi uma distopia, ou seja, era algo fictício que durou apenas alguns meses até eu começar a ter uns severos sintomas de fragilidade, nomeadamente perda de menstruação, depressão, pensamentos negativos, distúrbios dos gastrointestinais, entre outras coisas. Pronto, então, é só para dizer que o veganismo na verdade não existe, não é, Vinícius? Porque a teoria do veganismo é um estilo alimentar, um estilo de vida que minimiza a causa, o dano animal. E na verdade sabemos hoje em dia que há muitas mortes nos campos agrícolas e tantas mortes. para mim, o que me fez aderir a seriologia não foi esse tipo de argumento, a questão da saúde, de fato, de fato, de fato, não foi isso, foram essas outras questões. Foi o medo da morte. O medo da morte, a questão da minha mãe, a minha introdução alimentar sabotada, todas essas questões. se você me perguntasse na época, por quê? Eu daria a se motivar porque é moralmente superior, por causa dos animais, porque é mais saudável. Esses eram os motivos que eu pegava na mídia, que me ensinaram, que se te perguntarem, é isso que você responde. Mas não eram os reais motivos que me fizeram estar ali, não. Pronto, claro, mas eu lá estou, há vários tipos de argumentos, há muitos, mas todos eles são falaciosos, é isso que a gente quer aqui falar, nesta live, para consciencializar a galera, quem esteja a pensar, deixar de comer carne, ou já esteja metido nisto, porque não sei se há aqui muitos veganos, mas pronto, fica a dica, não é? Que todos eles são argumentos falaciosos. E isso aí, então, mas é algo bem importante que tu disseste agora, porque todos eles existem, e o medo à morte, eu acho que é o que, é subtil, eles não o admitem. Aliás, tu refletiste, tu fazes meditação, depois já vais contar mais o que é que tu praticas para que conseguiste chegar a esse entendimento, que não é fácil, como disseste, foi um processo, mas é agir essa atual avaliação e conseguir reconhecer que o fato é isso, não conseguir enfrentar a morte. E é o tipo de coisa que a gente não supera, assim, alguém fala, olha, você não precisa se preocupar com a morte, tá? Morte normal, faz parte da natureza. Quem ainda tem interiorizado a ideia de que a morte é aniquilação, morte é algo ruim, é a pior coisa que poderia acontecer com um ser vivo, não vai ser esse tipo de informação que vai fazer a pessoa sair dali. Exato. Exatamente. Então, pronto, já falaste sobre o que é que te fez ser vegano, quais são os sintomas que tiveste, nos levaste um pouco. E ansiedade também, esqueci de adicionar, você comentou, eu também, muita ansiedade enquanto estava vegano. Muita ansiedade, claro, faz todo sentido, também eu acho que é o sintoma mais comum. que atenção pessoal, ansiedade é mais um sintoma, não é só um distúrbio psicológico como faz um post há pouco tempo, ansiedade, é mais um sintoma que há uma severa, por já há uma severa desnutrição, a falta de nutrientes, ou excesso de nutrientes, as duas coisas, e também, pronto, lá está, como não tinhas energia, não fazia exercício físico, não apanhava sol, então, exatamente isso, ok, Vinícius. É como eu saio disso tudo. Então, como é que tu agora, pronto, se quiseres falar, isso acho que é o ponto aqui mais crítico, não é? Como é que a gente consegue, de facto, sair de um, de vários dogmas, porque tu foste criando crenças, foste criando, fechando, não é? Porque quem é vegano só socializa com veganos, é o típico de um culto, não é? De uma secta, é que só consegues falar daquilo com certas pessoas, começas também a isolar-te, não é? De quem come carne. Então, pronto, esse aí, para mim, é o fato mais... É, virou uma identidade, virou uma identidade. Exatamente. Se cristalizou como quem eu sou, Vinícius, o vegano. Minha... Minha reputação, enfim, enfim, e quanto mais o tempo passou, mais isso se endureceu, eu penso, eu passava esses anos, quase três anos nisso, minha saúde se deteriorando, mas eu não estava nem aí, porque essa identidade já estava muito, muito fixa. Eu tenho para mim, sinceramente, o que deu o trigger, que me ajudou a desestagnar, eu estava completamente desestagnado, é isso, eu estava estagnado nessa identidade. O que me fez desestagnar foi terapia psicodélica. Foi usar substâncias psicodélicas, LSD, ayahuasca, cogumelos. Por quê? Qual que é o mecanismo deles? O que eu vejo que eles me ajudaram a fazer? Eles me ajudaram simplesmente a essa identidade rígida que eu tinha construído, que incluía não só o veganismo, mas várias outras coisas, me ajudou a me afastar daquilo um pouco. Eu tinha que ter uma distância e entender que de uma forma que eu acho que teria sido possível de outra forma. Entender que aquilo, na verdade, não sou eu, aquilo ali é um monte de ideias, de crenças que eu assumi porque se construíram ao longo da minha vida. Claro. Se enrijeceram, mas que aquilo não sou eu. Existe um Vinícius além daquilo. Foi esse o início. E também é uma coisa que quem tem experiência com esse tipo de terapia sabe que é excelente para ajudar a gente a entender por experiência própria que existe algo além do físico. Aí você lê se existe algo além do físico, provavelmente tem a ver com a questão da morte, para onde a gente vai depois de estar aqui, para onde a gente estava antes de estar aqui no nosso nascimento. Você entende? Tá, é provavelmente naquele espaço, naquela dimensão que isso acontece. Ter essa experiência para mim, eu acredito para várias, eu já li vários outros relatos e as pessoas passaram por isso, é o que basta para eliminar de vez essa ansiedade com a morte. Aí pronto, a partir do momento que você essa questão central da morte você elimina, aí para você reavaliar toda a base ideológica do veganismo é muito fácil. De repente, voltar para aqueles vídeos das vaquinhas morrendo e tal, mas o que significa então? Se a morte não é assim, não é a aniquilação, se a morte não é a pior coisa que poderia acontecer, então pronto. Aí é isso que dá a brecha para a gente começar a requestionar tudo isso, ressignificar todas essas questões e ir além. Então, então foi isso. E não só terapia psicodélica não me ajudou só com isso, me ajudou, por exemplo, também a voltar para as minhas memórias da minha infância, toda essa questão de como que aconteceu a minha introdução alimentar, um momento tão crítico do meu desenvolvimento. Foi a terapia psicodélica, que eu não teria me lembrado de outra forma, porque eu nunca tinha parado para pensar isso antes. Aí como que de repente depois disso eu comecei, tipo, nossa, foi isso que aconteceu. Uau! Então, pronto. Através da terapia psicodélica eu pude identificar essas minhas crenças, meus traumas, minhas memórias do passado. Pude, um a um, foi um processo longo, um a um, questionar, reconstruir, redirecionar. E foi essa mudança dentro dessas crenças dentro de mim que me abriram para outro tipo de informação, outras fontes de informação. A própria tese que a minha mãe me dizia de que os seres humanos, os chimpanzés se separaram e o ser humano se desenvolveu muito mais intelectualmente por causa da carne. E eu pude olhar para isso e falar, cara, isso realmente é verdade. apesar da minha mãe também ter dito isso, é verdade. É um fragmento de verdade que está solto por aí que ela, por sorte, por um acaso, carregava dentro de um monte de lama, um monte de excremento, tinha ali um pedacinho de verdade. Assim é a realidade. E pronto, aí foi assim que, por exemplo, outro detalhe, enquanto eu estava vegan, no final desse período a minha saúde já estava tão deteriorada, e apesar de eu não querer questionar o veganismo em si, eu busquei formas de me trazer algum alívio. E foi aí que comecei a pesquisar sobre suplementação. Perdi o medo da suplementação. Porque antes de eu achava isso é coisa de farmacêutico, sei lá, sei lá, é melhor eu não mexer com esse tipo de coisa, é perigoso. Mas aí foi, enfim, no fim do meu veganismo que eu meio que perdi esse medinho e comecei a experienciar ali com uma vitamina B12, uma vitamina D, tal, tal, tal. E aí nesse meio de suplementação, já tendo passado por muita terapia psicodélica, já tendo desconstruído várias ideias, já estando com a minha visão bem mais aberta, que eu caí, por exemplo, em meios de, enfim, com informações sobre biohacking. Foi no meio do biohacking que eu encontrei a dieta animal-based. Boa! E foi buscando mais informações da dieta animal-based que eu caí o quê? Nos ex-vigans. Foi assim que eu te encontrei. Ah, que bom! Foi essa sequência, entendeu? Aí fico de cara, tem mais gente que passou por isso. Porque até então também, eu comecei a questionar a questão da carne, o veganismo, a morte, não tá mais fazendo tanto sentido pra mim. Aí eu já comecei a me isolar. Fui me isolando, isolando, isolando. Não falava com ninguém que eu conhecia ao vivo. Era só assim, com Reddit, só na internet, uma coisa bem clandestina quase. Porque virou tabu na minha vida questionar o veganismo. Era um tabu. Eu me sentia pronto. pronto. Mas foi essa o caminho até que pronto. Encontrei outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Mesma história. E... aí pronto. Aí foi explorando isso, assimilando, pouco a pouco, vários princípios. Medicina integrativa, enfim, são várias coisas relacionadas. que eu pude recuperar a minha saúde. Pouco a pouco. Boa. Então... Não, exatamente. Começaste. Pronto, ok. Foi o ponto que te levou a abrir a tua mente. Foi a terapia psicodélica. Não sei se queres dizer provavelmente qual foi a medicina. Qual foi a terapia. Foi o primeiro, assim... Vou dizer... Aí a Asca. Durante o mestrado eu tive a oportunidade de fazer isso e pronto. Durante essa trip eu pude para os melhores vezes da minha vida realmente voltar para as memórias da minha infância, da minha primeira infância. E ter... rever aquilo tudo com os meus olhos de hoje em dia. Foi... Foi assim, sabe? É um efeito dominó. Aqui ele foi o primeiro. Foi a Ayahuasca. Mas eu, claro, tive muita experiência com LSD também e com cogumelo. E aí... Mas fala aqui para a galera que nunca tomou. Assim, para a galera que nunca tomou, ou para quem tomou, não é assim? Porque isto é uma experiência que, enfim, não dá bem para verbalizar, não é? Mas aí tu percebeste que realmente conseguiste confrontar a morte, não é? Que era esse grande gatilho que te fez deixar... Bom, havou vários gatilhos, já percebi. Exato. Antes da tua infância. Mas foi tipo como um despertar, não é? Que depois daí tu tiveste essa consciência. Olha, calma, Vinícius. O elemento desestagnar... Desestagnar... Desestagnarizador. Existe essa palavra? Não sei. Mas foi que me desestagnou. Foi como um, sei lá, um modificante ali para o meu cérebro. E foi a partir daí que começaste... Já começaste a comer alguma coisa de carne depois disso? Eu introduzi... Foi aos poucos. Não foi de uma vez, não. Eu tinha interiorizado, assim... Até aquela altura, depois de tanto tempo de veganismo, eu legitimamente eu passava pelo açougue, eu olhava a carne crua, eu sentia nojo. Eu sentia o cheiro de carne crua, né? Eu pensava, meu Deus, como é que eu sou a pessoa que come isso? Porque eu tinha tanta associação negativa, uma carga emocional muito grande ali em cima, que eu, sinceramente, achava no janto. Não era assim. Então eu comecei comendo o que? Frango, peixe, carnes brancas. Eu também achava que era mais saudável. Tanta informação, né? É. Que tipo, ah tá, a carne até que... O problema não é todas as carnes, não é a carne vermelha. Há essa vertente também, que a carne branca é melhor. Também foi quando eu comecei a fazer academia mesmo, que eu comecei a ter um pouquinho de energia, não tinha mais tanta dor nas minhas articulações, conseguia fazer alguma coisinha ali. E nesse meio de academia, também no Brasil, falasse muito, por exemplo, de comer batata doce, frango e batata doce. Minha introdução à carne foi frango e batata doce. Eu leio isso. Mas aos poucos, com a ajuda de amigos, próximos, comecei a aprender de novo, reaprendi a comprar carne, carne vermelha e não a sobe. Ok. Quanto com o peso, comecei a consumir, experimentar órgãos, aquela coisa que eu nunca já feito antes. fígado, sobretudo fígado, comecei a fazer caldo de osso, mas foi progressivo, progressivo. Se tivessem dado caldo de osso no início, quando eu ainda estava comendo só frango, eu teria vomitado, eu teria achado horrível. Hoje eu acho uma delícia. Hoje, eu sinto, sinceramente, eu sinto cheiro de fígado cru e o meu corpo pede aquilo. Eu não sinto mais a repulsa, a repulsa que eu senti desapareceu. É louco isso, mas assim é. E, Vinícius, quanto tempo depois que começaste a comer carne, sentiste efeitos positivos? Dias, semanas, meses? Porque também era frango, como tu disseste, não é assim? Vá, pessoal, para quem não sabe, nada bate a carne vermelha, a nível de nutrição. Mas pronto, para quem estava seco de nutrientes, não é? De alimento de verdade, claro, eu imagino que tenhas sentido benefícios logo passado que há alguns quanto tempo. Imediato. A diferença é de botar aquilo na boca, aquele sabor já dá um tipo, você sente a energia vital subindo de novo. É muito bom. Mas, se dizia que demora para se recuperar do estrago, porque é um estrago de vários anos. São muitos anos. E não é do dia para a noite. e é o que estamos aqui a falar hoje. É que não é do dia para a noite, não. Claro, quanto mais crónico é uma doença, é um distúrbio, mais também mais longo vai ser a sua recuperação, tá, galera? Qualquer doença. Então, dependendo, também, depois, como for a recuperação. Imagina que voltas a comer carne, imagina que ainda estivesses agora só a comer carne branca. Ainda, se calhar, terias a recuperar. Não estarias tão bem como estás hoje, não é? Também depende da nossa abertura mental. Outra questão importante também sobre a minha recuperação é que, a princípio, quando eu voltei a comer carne, eu ainda consumia óleos de semente. Óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, que eu ainda achava que era mais saudável. E, na verdade, o que eu acho que fez, assim, o maior boom na minha saúde não foi só a carne, a reentuação da carne, mas também a eliminação dos óleos de semente fez toda a diferença na minha vida. Porque foi a partir daí que eu pude começar a aproveitar o sol. A partir do momento que eu parei de comer óleo de semente, demorou um pouquinho, um tempo, uns dois meses daí, mas eu podia sair no sol e eu já não me queimava mais. Antes, nos meus primeiros anos aqui na Suécia, que quase nem tem sol, eu passava um dia no sol, duas horas no verão aqui, 22 graus, e eu me queimava. Hoje em dia, eu vou para Portugal, fico duas semanas aí no sol de noite e não queimo nada, não queimo. Antes queimava de sair pele, hoje não queima mais. E o fato de tomar sol todos os dias, sem protetor solar, no corpo todo, acho que a carne está aqui e isso está aqui. Foi um elemento que fez uma grande diferença na minha vida. Me ajudou muito a me recuperar dos estragos do veganismo. O Dito Sassu, a minha energia, a minha ansiedade, a minha libido, tudo, carne e sol. Uau. É a melhor combinação de fórmula do mundo para recuperar seja lá do que for. Então, para a galera que não sabe, gente, o grande problema que as pessoas queimam ao sol é que realmente estão inflamadas por dentro, estão completamente oxidados porque estão a comer muitos óleos vegetais que estão praticamente em tudo, não é? Tudo. É frito com óleo vegetal nos restaurantes, gelados, bolacha, biscoito, cereal, suplemento, tudo, muita coisa tem óleo vegetal. Leite de aveia tem óleo vegetal. Então, bolacha Maria, bolacha de água e sal, que tipo, supostamente é a dieta, não é? Então, por isso é que o pessoal queima e isso é que é o grande perigo, não é? De ficar exposto ao sol. Então, culparam o sol pelo que o óleo vegetal fez. Então, o que o Vinícius está a dizer é que ele deixou de comer óleos vegetais de sementes, mais, pronto, canola, soja, milho, e não tomam, eu não ponho, portanto, a selar há muitos anos e não queimo. E pronto, eu sou morena, o Vinícius também é morena, mas pessoas brancas, pessoas que não têm tanta melanina, também não queimam. A questão é, também, claro, não é para estar exposto, sei lá, 24 horas, ter o equilíbrio, certo? Mas, pronto, fica a dica para todo o coleiro em casa, porque tem muitas pufas, gorduras pós-saturadas, muito álmega 6, que supostamente é mais inflamatório. Então, essa é a dica. Exato. É o tipo de informação que antes, quando eu vi, esse povo é doido, eu não vou arriscar pegar câncer, me expor, nada a ver. A gente, é verdade, eu comprovei na minha próxima vez, a Sarah também, é verdade, para de comer óleo de semente, você não se queima mais. Ainda se bronzeia de uma forma que antes eu não bronzeava dessa forma. Quando eu me bronzeava, eu ficava meio que amarelado. Bom, vocês viram no antes e depois, né? Ele ficava uma coisa meio Simpson. Hoje em dia, não, eu bronzeio mesmo. Então, a galera aqui nos comentários também está a dizer que não usa o portanto solar e que exatamente, recomenda, está aqui, recomenda, também partilhando a mesma experiência. Isto é um game changer incrível, porque desta forma estamos a absorver mais vitamina D, também mais produção de triptofano, serotonina, que se converte em melatonina, o sono melhora, melhora a sociedade. também excelente. O colesterol, tudo, está tudo conectado. Então, a sinergia alimentar e de ciclo circadiano, como tu falaste, estavas agora a falar, também melhorou o teu ciclo, o teu sono, a tua disposição durante o dia, não tantos picos de desequilíbrio hormonal e emocional, não é? Exato. E quanto à questão do meu ciclo circadiano, isso é outra coisa que é a terapia, a terapia psicodélica que me ajudou a entender também. Porque durante o meu período viga, o padrão meu é que eu passava o dia cansado e à noite acordado no computador, vendo vídeo, discutindo e tal, ia dormir às 5 da manhã, aí acordava às 9, passava, enfim, eu vivia nesse ciclo. Uau! Que, claro, foi reforçado pela dieta, pela falta de sol, mas uma coisa que eu entendi também é que, antigamente, por mais que eu tivesse, digamos, meu relógio circadiano está, por sorte, certinho, eu acordo às 7 horas da manhã e eu tenho energia. Eu, pela forma que a minha vida estava configurada naquela época, quando eu dependia da minha mãe, quando eu era estudante e não tinha tanto dinheiro para fazer faculdade de assunto que não me interessava, ou me matava de trabalhar no call center, morava em São Paulo, aquele stress todo. A minha vida, durante o dia, enquanto o sol estava lá fora, não valia tanto a pena de se viver, para ser bem sincero. E o período que eu mais tinha paz, tranquilidade, podia me divertir, podia jogar, não precisava relaxar, era de noite. Ok. Também lá está. Passeada com a componente emocional. Exato. Emoção. É tudo multifatorial, né? Boa. Os motivos aí que fazem a gente querer entrar no buraco. E isso foi o que eu precisei entender para consertar meu horário e secadinho. Não foi só começar a tomar sol, eu tive também parar para repensar minha vida. Como que é meu dia a dia, que são as minhas, sei lá, minhas prioridades, como eu quero viver meu dia mesmo, perto de quem, fazendo o quê. Isso tudo me levou, por exemplo, a mudar de carreira. Aqui na Suárez, antigamente, eu trabalhava com professor. E não era algo que eu realmente gostava. E aí... Aí pronto. Essas reflexões me fizeram, por fim, não só voltar a comer carne, passar a tomar sol, mas também mudar de carreira. Olha só. São várias coisas conectadas. Uau. Até o propósito de vida mudou, não é? Quando a gente... É que é uma... É toda uma identidade que nós criamos e depois isto leva a uma crise existencial. Tipo, afinal, tudo o que eu aprendi está errado. É quase isto, né? É assustador lidar com todo o choque de informação. Então, também, esse que a gente está a tentar falar nesta live, pessoal, não é só o que é que o Vinícius voltou a comer, o que é que ele voltou, quais são os hábitos. Mais do que nada, o que ele está a repetir aqui é a autoanálise, parar para refletir, identificar-se. Pronto, ele fez uma terapia que se calhar muita gente não tem acesso ou não sabe, mas há várias formas. Só o facto de meditar, não é, Vinícius? Só o facto de parar ouvir os próprios pensamentos. É, exatamente. Em vez de a gente só seguir o comboio, o gado e tudo o que a galera faz, eu vou fazer. Não, espera, mas afinal, o que é que eu quero da vida? Quando é que eu quero estar daqui a 30 anos? Tudo isto nos ajuda a ser mais produtivos, não é? E a tirar o melhor desta vida que é viver a pleno. Boa, Vinícius. Exatamente. Como eu disse no início, eu vejo isso como um percurso, um processo, talvez de amadurecimento, desenvolvimento psicológico, expansão, sei lá, desenvolvimento espiritual, mas eu não sinto que eu só saí perdendo dessa experiência de ter sido vegan, eu sinto que me permitiu explorar muita coisa, descobrir muita coisa nova, testar várias hipóteses internas na minha própria experiência, primeira pessoa. Porque uma coisa é você dizer, se você não comer carne, você vai ficar doente. Outra coisa é você repassar por isso. Na pele, o que isso significa. Sinceramente, eu acredito que houveram coisas que eu aprendi nesse meio, toda essa vivência, que são verdade. Havia contradições no paradigma que eu vivi anterior ao veganismo. Aquele estilo de vida também não é o mesmo que eu tenho hoje em dia. A gente conversou antes de começar na live. É uma coisa que a gente entrou por um buraco, mas a gente sai por outro. A gente não sai pelo menos buraco que a gente entrou. Então, no fim das contas, que bom que eu passei por tudo isso. Que bom que eu passei teve início e fim, né? Que eu entrei nisso, mas também que eu saí, que eu não fiquei estagnado ali. Mas talvez, se eu nunca tivesse entrado nisso, sei lá, todas as minhas crenças interiorizadas e tal, todos esses traumas teriam se manifestado de outra forma, talvez de uma forma ainda menos produtiva. Poderia ter sido coisas que não me fizessem explorar dieta, questões espirituais, tudo lá, tudo assim. Não, poderia ter sido algo bem mais fútil. Então, pronto. Eu acho que é importante pensar isso para... quando a gente começa a sair, né? Desse meio, desse dogma, para a gente não se culpar tanto, não sair com a sensação de, nossa, eu fui um idiota esse tempo todo, como eu fui tonto, fui feio de besta, sou tão ingênuo. Não, eu não acho que eu fui ingênuo. E eu sei que muita gente que entra nisso, que está nisso ainda, são pessoas muito inteligentes, são pessoas com muita empatia, que estão passando por um processo. E se tudo der certo, se elas não se estagnarem aí, elas vão sair também, vão sair pessoas melhores do que quando elas entraram antes. A antifragilidade, né? E voer com o caos. Exato. Como a estrava do mar. Corta a perna, ela se machucou, bora aí, bora se reproduzir. Isso mesmo. Incrível. Se o veganismo te mata, te faz mais forte. Muito bom, Vinícius. Perfeito. Boa conclusão. Isso é maturidade emocional. É inteligência emocional, né? A gente saber olhar para trás e ficar de boas, né? De perdão. Porque se a gente fica ali, e porquê eu? E porquê? E se eu tivesse feito de outra maneira? Não, passado já foi. Traçei agora. Sim, sim. Muito bem. E poder olhar para as pessoas, os meus amigos, as pessoas que ainda estão nisso, entender porquê que eles ainda estão ali. E não olhar de uma forma, sei lá, de cima para baixo. É entendente. É um processo. É um processo. Uau. Houve aqui alguém que perguntou o que é que tu és agora, porque tu és professor, és programador, trabalhas com IT. Trabalho em TI. Só foi uma dúvida, assim, pontual. E o que que isso me mudou na minha vida de todos os dias? Porquê que mudar de carreira aí para a TI permitiu com que eu, que estar acordado durante o dia valesse mais a pena? Porque agora eu posso trabalhar de casa. A maior parte do tempo eu estou em casa, fazendo minhas coisas. Antes não. Eu tinha que estar uniformizado, eu tinha que estar lidando com várias pessoas, e burocracia. só para dar uma ideia. Que bom. Eu também mudo de profissão, não é? Também estamos aí. Vinícius, temos várias coisas em comum. E vem cá, Vinícius. A galera já está perguntando, né? Qual é a tua dieta agora? O que é que... Agora? Já desde 2019 que foi esta transformação, né? Para animal base. A gente vai cada vez aprimorando, cada vez mais, melhorando a fórmula. Mas a forma que eu como hoje em dia é extremamente simples. Acho que nunca foi tão fácil me alimentar. Os utensílios de cozinha que eu uso a semana inteira é basicamente só uma frigideira, não uso mais nada. Uma frigideira, prato, uma faca, é. E não preciso de panela, não preciso de panela de pressão, não preciso de forma. Raramente. Às vezes, quando eu faço, por exemplo, caldo de oce, eu preciso de uma panela de pressão. Mas a base é carne, ovo, manteiga, queijo, fígado, eu tô esquecendo. Uma vez por semana eu como fígado. Tento comer, pelo menos uma vez por semana, a cada duas semanas, caldo de oce, eu faço bastante, eu dá pra guardar na geladeira e tal. É... E de carboidrato, o que eu consumo mesmo todos os dias é pasta de tâmara, que é algo... No Brasil eu nunca vim pra comprar. Não sei se tem hoje em dia, mas aqui é bem comum, não sei se em Portugal tem também. Sabe, tâmara? Aqui eles vendem tipo um tijolo, assim, de tâmara, a massa mesmo. Então eu como muito aquilo. Sim, sim. Cacau em pó, mirtilo, frutas. Essas são as que eu como mais, tâmara e mirtilo, mas qualquer outra fruta que tiver em... É que o Vinicius... Lembrem, pessoal, o Vinicius está na Suécia, não é? Não é um país, assim, de muitas frutas. Não, não mesmo, não mesmo. Tudo que é laranja, laranja aqui é horrível, eu nem compro mais. São poucas frutas que vale a pena comprar aqui. Mas se eu tivesse lugar no Brasil, Portugal, por exemplo, a laranja de Portugal, meu Deus, nunca tinha provado um negócio parecido. Aquelas lá do Retiro, né? Que boas. Nossa. Mas é basicamente isso, carne e fruta. Outra coisa que eu consumo também bastante é kefir. Ah, sim. E eles têm aqui um produto que não é exatamente kefir, chama filha. É parecido. É um leite fermentado. Se eu tivesse acesso a leite cru, eu também consumiria leite cru. Quando eu vou para Portugal, que tem bastante queijo de leite cru, às vezes uma refeição inteira é um queijo de leite cru. Basta. E eu me sinto muito bem. Mas aqui, infelizmente, eu não tenho acesso a isso. Mas gostaria de, eventualmente, poder introduzir também isso, né? Os laticínios cruz. É. Na vida. Sim, sim, exatamente. Óleo de coco, azeite, às vezes. Mas eu nunca cozinho. Ah, sim. As gorduras. As gorduras. Mas a minha gordura de base é a manteiga. E a banha, às vezes. Quando eu faço caldo de osso, dá para tirar bastante banho, né? Aí eu uso a banha dali também. E é isso, gente. Sal. Sal não refinado. Sal marinho, algo do tipo. Tempero. Praticamente nozinho, sinceramente. Eu não sinto falta. Coentro, às vezes. Porque eu sei que o coentro tem uma propriedade desintoxicadora, certo? Tento usar coentro aqui e ali. Mas é isso. Sim. E qual é a carne que dás mais ênfase? Carne de vaca, borrego, porco? Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de porco, antes eu comia bastante, hoje eu parei. Eu não sinto falta da carne de porco. Não sei se me oferecerem e tal, não tem plano nenhum. Não é por questões religiosas e nada. Mas eu simplesmente prefiro consumir carne de vaca, se possível. Fluminante. Exato. Fluminante. É que o fluminante é a melhor carne, tá, galera? Quem estiver aqui a entrar neste carne mais completo, é um animal, bom, mais saudável, né? Mas, bom, porco também funciona, óbvio, e galinha também. Mas são animais monogástricos e acabam por não digerir tão bem. Depende muito daquilo que comem, né? Isso. Se é um porco que só come grão, acaba por ter mais gorduras poli-insaturadas, pufas, e acaba por ser mais inflamatório. Mas não é a culpa do porco, é aquilo que ele comeu. Portanto, é bom, procurem fontes boas de carne, sobretudo, se for porco ou galinha. Isso. Carne de vaca. Assim, quando o assunto é carne, eu como o melhor que tiver disponível, onde eu tiver, porque é difícil, às vezes, a gente também conseguir uma carne de qualidade, o bicho que comeu só grama, não é tão simples, pelo menos aqui não é tão simples. Mas, às vezes, por exemplo, eu já encontro, às vezes tem carne de caça no supermercado aqui, tem carne de alça, tem carne de vários bichos da floresta. Se tiver, eu como, eu compro. Uau! Você também tem consumido bastante ovas de peixe. Boa. Você também consumiu recentemente? Sim, eu postei ontem ovas de pescada, que era aquilo. É. Mas, aí deve ser mais fácil comprar só ovas, não é, no supermercado. Eles vendem nos potinhos, assim, só os ovinhos. Eu como aquilo com ovo, ovo de peixe com ovo de galinha. Então, galera, é um superfood, ok? Superalimentos, ovas, tutânio, fígado, uma coisa que eu aprendi a comer em Portugal e que eu passei a consumir bastante aqui também é a sardinha. Só que como, inteira. Porque no Brasil, quando eu, quando me serviam sardinha no Brasil, que a gente também come, ela é limpa. Eles abrem ela e tiram tudo que tem de dentro. E é um trabalho para preparar. É um trabalho, tem que limpar a sardinha toda. Mas do jeito que eu aprendi a fazer em Portugal é que você simplesmente pega a sardinha, descongela, essa sardinha descongela, taca sal em cima, assa e pronto. Com as tripas e tudo. E fica mais gostoso dessa forma. Fica mais gostoso e é muito prático. Então, às vezes, eu compro um sacão de sardinha congelada. Aí é só botar quatro, cinco no forno. Uns 30 minutinhos e está pronto. Muito bom. É, mariscos, o que tiver disponível. Exato. Claro, galera, animal base vale tudo o que é animal, né? Carne, peixe. Mas a carne acaba por ser mais completa a nível nutricional e mais saciante. A proteína é mais... Enfim, estamos mais tempo sem fome e mais saciados. Exato. Mas é muito válido comer assim, vá marisco, ovas de peixe, ostras, mistilhão, caranguejo, para conseguir alguns micronutrientes mais facilmente, né? Sobretudo zinco e cobra na ostra e ômega 3 no peixe em geral. Então, é muito bom. Dá para ter uma dieta bem... Ela é simples, mas dá para ter bastante variedade comendo animal base. Sim, camarão, a galera está aqui perguntando assim. Isso, e... E é bom variar mesmo, não é, Vini? Para a gente conseguir que lá está, buscar mais variedade. E acaba por ser que as partes mais baratas, mais econômicas, são as mais nutritivas, não é? Olhem só, o fígado, pulmão, tutano, do ovo, que é grátis, os rins, o coração. Há várias partes ainda que eu ainda não explorei. Eu vi para comprar, mas ainda não cheguei a esse nível, por exemplo. Miolos, esticulimor, tem coisas que ainda não cheguei ali. Ainda não come. Já provaste? Ainda não. Eu nunca comprei. E eu nunca comparei, entendeu? Então, é questão de introdução mesmo, alimentar. Se me oferecessem, eu comeria sem problema, mas até que eu consiga comprar, eu e preparei, enfim, é um processinho. Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, com certeza. Uau, claro que sim, Vinícius. E já foi um alto processo aqui, que incrível. Bem forte. Então, galera, a questão é essa, não é, Vinícius? Só para dizer aqui uma coisa, acho que é o que está a acontecer no mundo, os alimentos mais nutritivos estão a deixar de ser vendidos. Já está acontecendo, não é, galera? É uma agenda que está havendo a ser cumprida, mas olhem, sebo, não podem comprar, não conseguem sebo de boi, banha de boi. Os miolos deixaram de ser vendidos há algum tempo, tutano também, difícil, e em certos países não conseguem mesmo comprar víscoras, é muito difícil comprar víscoras. Então, por isso cada vez mais eu apelo a estar à consciência da gente criar os nossos animais, não é, para a gente também imprimir o nosso dinheiro, que é a nossa saúde. Dinheiro, é o nosso seguro de saúde, o nosso seguro de saúde é mesmo o que tu comes, não é, o que tu colocas na tua boca. Exato. É uma dieta, assim, que valoriza os alimentos mais nutrientes, ricos em nutrientes, são os mais valiosos da natureza, né? E o que a gente vê hoje em dia, é tão fácil encontrar, ter acesso a qualquer alimento que você vai no mercado que você quer, você encontra. Mas esse tipo de alimento, não, é difícil, você tem que caçar, literalmente, esse tipo de comida, charnes de qualidade, é o que você tem que caçar. E eu acho até que, de certa forma, para pensar, eu gosto, eu gosto de que seja difícil a gente conseguir esse tipo de coisa, porque nós fomos feitos para lutarmos pela nossa comida, de certa forma, não deveria ser, assim, tudo na bandejinha, prontinho para você. Mas o importante é que as pessoas não têm acesso e não sabem, até que também não sabem, não querem saber, não fala a pena, não? Com o tempo, a gente aprende a encontrar esses pontos. claro. Exatamente, este é, mesmo este é o intuito, é a intenção deste tipo de lives, de consciencializar que o futuro é voltar ao passado, voltar às raízes. E, Vini, vem cá, bebes álcool a nível líquido, o que é que bebes? Eu não, qual que é a palavra? Eu não sou extremamente dogmático. Claro. Quando eu tive férias em Portugal, fui no restaurante, eu vou provar, eu vou provar um vinho. Claro. Não, não é o que eu consumo frequentemente, não me lembro de fazer esse vídeo bêbado. Meu corpo não lida bem com álcool, realmente, mas não é o que eu, sinto a necessidade, ou falta. mas aqui e ali não é o fim do mundo. Até de repente, sei lá, o glúten, por exemplo, eu não compro, mas em determinadas circunstâncias, às vezes na casa de alguém, no aniversário, numa viagem, eu como, e até eu vi que não é de tudo mal, porque você consumir glúten esporadicamente te ajuda a não desenvolver alergias e tal. Exatamente, Vini, eu acho que isso é uma coisa também boa de reforçar aqui, tudo bem, é ótimo ter uma refeição, uma dieta super limpa, 99.9% do tempo, mas se ficar tão limpa assim para sempre, depois quando voltas a comer alguma coisa, às vezes até pode ser por engano, sei lá, algum molho que leva cerveja, cerveja tem glúten, e ficas com alergia, e de repente, isso é a fragilidade, é aquilo que eu não quero mais ser fágil na minha vida, já fui demasiado frágil na minha vida toda, então a fragilidade é isso, mesmo que tu comas algo de errado, mas como estás tão forte, como te fortaleceste, também não é só alimentação, como o Vini falou, ou já falaste, sim, do desporto, que agora fazes ginásio, fazes academia, tens uma academia em casa, e toda esta base do biohacking, que não é que a gente melhorar a nossa biologia, hackear a nossa biologia para melhorá-la, faz com que consigamos, se acontecer comer um pedaço de pão ou um copo de vinho, não vamos ficar aí como logo três barbulhas, logo ao dia desfalecer com alergia, com sinusite, então esse também é o foco, não é? A gente não fugir tanto que até ficar frágil. E Vini, fala só um bocadinho da tua rotina, que eu sei que tu fazes, da sauna. Então, a sauna é um hábito que eu adquiri por causa da Suécia, é algo que realmente faz parte da cultura aqui, como na Finlândia, qualquer lugar, todo lugar tem umas saunas bem legais, não é sauna como no Brasil, eu não sei dizer se é seca ou úmida, como dizem, mas a daqui, enfim, são pedras quentes que o povo joga água em cima e sai, entende? Não é uma máquina. Então são saunas que ficam bem quentes mesmo. E eu lembro que quando eu comecei com isso eu passava mal, eu não aguentava ficar dois minutos, meu coração parecei que ia sair pela boca. Mas o interessante é que com a prática, se você faz isso várias vezes por semana por bastante tempo, o que você percebe é que você aguenta ficar mais tempo, cada vez vai ficando mais. É igualzinho fazer academia, igualzinho. e é um hábito que eu pronto, eu busco na minha rotina é assim, de manhã a primeira coisa é exposição à luz solar para ativar a ciclica de ano. Aqui, no mês do inverno, por exemplo, que são quase oito meses, só para as pessoas entenderem que o sol nasce às onze da manhã. Aí eu preciso realmente de técnicas de biohacking para ativar meu ciclo circadiano, porque senão a gente passa mal. Aí eu comprei lâmpada, espécie de lâmpada de infravermelho, aquelas luzes brancas, aí eu faço esse tipo de coisa quando não tem sol. Eu busco também, não faço exatamente todo dia, mas eu tenho também uma banheira na minha sacada com água. e é frio, é frio, porque está lá fora. Eu não preciso enfim, de nenhum equipamento para a estrada. Isso que é o bom, né? Mas pronto, um banhozinho de água fria de manhã. Eu como um café, né? Aí pronto. A maioria dos dias eu não tomo café logo de cara, eu não sinto fome de manhã. Eu só tomo água para me reidratar mesmo. Aí lá, mais ou menos por hora do almoço, meio dia, uma hora, às vezes até um pouquinho mais tarde. Aí eu almoço, que é quando eu como basicamente um monte de carne, carne com manteiga e ovo e queijo, tudo misturado na frigideira. Faço tudo uma vez, assim. Aí eu como bastante mesmo. E aí, aí pronto. Mas o que é bastante? Espera aí, para a galera entender, o que é bastante para ti? Imagina a frigideira aqui, assim, no tamanho da minha cabeça. Ela é cheia. Sei lá, quatro ovos, talvez umas trezentas, quatrocentas gramas de carne moída, uma colherona de sopa de manteiga. Manteiga, eu como bastante, eu não tenho medo de comer manteiga. Antes eu tinha muito medo de comer manteiga e engordar, não. Pode comer muito mesmo aqui. Não dá nada. Leite não? É queijo. Eu gosto muito de pôr queijo. Infelizmente, aqui não tem queijo de leite cru em Portugal. Não tem? Não tem. Não tem. É tudo pasteurizado. Que nem no Brasil. Uau. Mas meu corpo aceita e eu gosto. É bom. É. E extremamente, enfim, comendo assim bastante proteína logo de cara, bastante gordura, animal, claro. Eu fico, como pode dizer, faceado por muito tempo. Aí eu faço academia aqui em casa durante a hora do trabalho. Porque se eu trabalho, pô, eu vou pra academia. Eu fico fazendo minhas coisinhas. Aí quando acaba o trabalho, aí eu vou pro clube que tem aqui, que também tem um clube aqui perto, que tem academia, aí geralmente eu faço um pouco mais máquina e tal. Coisinhas extras. E aí eu vou pra sauna. Faço sauna. Aí nesse clube também eu faço aterramento. Eu faço aterramento. Eu dou dois minutinhos na grama. Descalço. Andar nas pedras também pra esticar bem os dedos. Aí quando eu saio da sauna eu já tô, já é umas oito, oito, eu já tô bem molinha. Aí eu chego em casa, eu fico um pouquinho no computador. no computador com a tela amarela, né? Com o filtro pra luz azul. Que boa, boa. O celular também. Tudo de noite aqui fica amarelado. Aí pronto, umas dez, onze horas eu já tô dormindo. Que nem reloginho. É isso. São vários... Ah, outro detalhe. Muitas vezes, não sempre, quando eu volto à academia eu também como... é quando eu como fruta. Eu gosto de fazer um bowl. Tipo açaí, assim, um bowl de... é... mirtilo, bastante mirtilo com o quefio que eu bato. Eu gosto de eu tacar ali um mel, um cacau, às vezes coco ralado. Nem sempre. Nem sempre tem. Mas pronto, eu como um bowlzão, assim, de fruta. Qualquer uma que tiver em casa. Tipo uma vitamina mesmo. Isso. São normalmente duas refeições por dia que eu faço. Uma com proteína e uma com fruta. Muito bom. Muito bom. Então, eu tenho também uma alimentação, já sabes, falamos bastante, muito parecida com o do Vinícius. Animal Base, para mim, tem sido bem ótimo. Mas, lá está a Vini, quando eu... pronto, tu foste gradual, eu entrei, mas eu queria comer fruta. Quando entrei, quando deixei de ser vegana, e o meu corpo só tolerava carne. É incrível. E aconteceu com vários ex-veganos. eu sentia que estava... Eu sentia, não. Eu estava mesmo muito desnutrida. Tipo, eu só consegui tolerar carne. E o meu... Finalmente, o meu distúrbio de gastrointestinal, que eu tive quase... Praticamente síndrome de Crohn, e muita SIBO, síndrome de intestino irritável, e claro, um brain fog crónico aqui. Tudo isto aqui, bloqueado. Mesmo fazendo bandos de alba fria e tudo mais, fazia 30 por uma linha biohacking na minha vida para conseguir ter lucidez e conseguir planear a minha vida. Então, de repente, portanto, estava tão desnutrida que só consegui tolerar carne. É incrível, não é? Como o corpo reage. Interessante. E por isso é que eu queria introduzir fruta, mas não consegui. Então, carnívoro, para mim, foi a minha salvação. Literalmente. Eu passei por algumas semanas na carnívoro. Ok. Eu fiz isso. Uau, Não me arrependo. Mas também eu entendi que meu corpo gosta do carboidrato das frutas. Ele aceita bem. E se eu não como, se eu fico muito tempo na carnívoro, eu também não me sinto 100%. Para ser sincero. É igual ficar sem sol. Não fico 100%. Bom, isso na verdade é um tópico que eu só queria acrescentar que eu cada vez mais sinto que isto é uma boa intervenção. Uma intervenção que pode durar até... Depende lá do estado do distúrbio que a pessoa vem. No meu caso, foi mesmo algo trágico. Foram sete anos que eu estive vegetariana, dentre os quais quatro veganas e... E pronto, então acho que agir o tipo... Acho que foi o Pedro que escreveu aqui há bocado, eu li, que é bom a gente fazer uma dieta eliminativa dependendo de lá estar. Quanto mais for, pior for o distúrbio, a doença, maior deve ser a dieta eliminativa. E a partir daí perceberes o que é que tu toleras e vais perceber que realmente a fruta e hidratos de carbono, às vezes, sei lá, tubérculos, não é? Também são mais toleráveis do que a própria salada. Exato. A salada, ou os grãos, né? A batata doce, uma cenoura. Os grãos, então, é o mais... Bom, com mais antinutrientes. É o arroz e feijão, gente, no Brasil é o que a gente mais come. Montanhas de arroz e feijão. Meu grupo nunca tolerou aquilo. Sempre saí passando mal. Enfim. E algo que assim, para mim, crescendo no Brasil, era impensável viver sem arroz e feijão. Como assim? Você não comeu arroz e feijão? Não, mas eu não tive uma refeição completa. A não ser que seja macarrão. Isso que muita gente come macarrão com feijão, né? Mas pronto. Não sinto falta desses alimentos. Não sinto falta nenhuma. Eu também não. Incrível. É que o teu corpo, pois, e ficas bem, não é? Olha, para mim já passou três anos, vai fazer agora três anos, este mês, novembro, que despertei do culto vegano e a minha vida mudou. Literalmente celebro isto como um ato de liberdade, sabes, Vinícius? Foi tipo, senti que quebrei correntes na minha mente que me estavam a aprisionar. A minha mente e o meu corpo. Literalmente. E foi tão libertador, não é? Com certeza. Às vezes eu me pego assim, me sentindo bem, que estranho, estou me sentindo tão bem. Mas eu já, é nostálgico, eu já me senti assim, quando? Aí eu lembro, na minha infância, foi o período aí da minha infância que a minha saúde não estava assim, tão deteriorada, que ainda eu conseguia, sei lá, eu me sentia assim no meu corpo. E isso daí tem voltado, tem voltado, é realmente incrível. É, exatamente, é como voltares a ser criança, não é? Que estás curioso, esperto, pronto para qualquer aventura. Isso, tem energia para brincar. que acontece qualquer coisa e está tranquilo, já passa, não levas tão a sério as diversidades da vida, é incrível, não é? A coluna não dói tanto, desde lá nos 17, 18, a gente já começava com dor na coluna, cara, mas estou envelhecendo tão rápido, que idoso que eu sou. Hoje em dia, não tem mais dor na coluna, eu achava que era algo, que assim, eu poderia ter certeza que essa dor na coluna só vai piorar daqui para frente. É o que os adultos dizem, minha avó, assim, eu vejo, só piora, então pronto, daqui para frente a ladeira baixa. Mas não, foi 100% embora, não tem dor na coluna mais. Uau. Uau, Vinícius, caso sucessíssimo, assim, sucesso ao quadrado. Se me dissessem no passado, eu não teria acreditado, não é? Propaganda enganosa. Exato, alimentação, exercício, sol, recorrigir o sono, menos estresse no dia a dia, vai embora. Que incrível, não, Vinícius, eu não falei aqui no início quando tu entraste, que eu conheci o Vinícius pessoalmente, eu fui no meu retiro, aqui, que aconteceu há três semanas, agora em Portugal, nem passou um mês, e o retiro, uma imersão, três dias juntos, e estavam mais três pessoas que foram veganas, éramos cinco no total, e bem poderoso, Cada um com a sua história. Agora o Vinícius pode contar mais, porque pronto, fez aqui o depoimento, o antes e depois, que é, pronto, para quem não viu, está lá no meu feed, são duas imagens, duas pessoas completamente diferentes por dentro e por fora, assim, é muito impactante, não é assim, porque as pessoas já viam o físico, mas na verdade, muito distúrbio mental, e isso não transparece, não passa para a foto, e é por isso que, é muito ingrato aquela foto, porque realmente não conta a verdade, e o que tu falaste agora, nesta live, é só agradecer, é só agradecer a tua genuidade, a tua transparência, porque foste mesmo assim, é incrível, é muita inspiração, é isso que eu espero, esse é o nosso propósito, é despertar mentes, que já chega de sofrimento, assim, já chega de, tanto, na verdade, é quase que terapêutico, para mim, falar sobre isso, assim, numa live, como eu te disse, por muito tempo, eu estava passando por tudo isso, até quando descobri o Animal B, e tal, isso era no sigilo, eu não contava, as pessoas estavam ao meu redor, meus amigos, na galera do emprego, não, eu tinha medo, assim, era até tabu, eu até, eu tive conflitos, aqui na Suécia, no grupo, na comunidade brasileira, a galera fazer, um churrasco, deixa eu comentar, e aí, naquela época, eu já estava meio tipo, não sou vegan, e falei, ah, então, churrasco, pode levar carne? E a resposta era, como você ousa perguntar, que pode levar carne? É claro que não, é um churrasco, na casa da pessoa, aí ali eu já entendi, cara, eu não posso me abrir sobre isso, com qualquer pessoa, mesmo pessoas que não são vegan, elas vão, vai ter um backlash, se eu não tomar cuidado, então, poder participar de uma live dessa, falar abertamente, sobre tudo que aconteceu comigo, é terapêutico, para mim mesmo também. Uau, sim, eu entendo muito bem, é que foi mesmo, o que aconteceu comigo, eu comecei a comer carne, e foi no sigilo mesmo, assim, não tinha com quem partilhar, na verdade, também seguia de uma pessoa, que eu seguia, foi a pessoa que me deixou, voltou, o Danny Glass, no YouTube, parece que estava no clínico, e eu, tipo, o que é que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo, sentia-me tão bem, e é tipo, uau, que bom pecado, essa coisa do pecado, sei lá, é muito profundo, é, é, é muito profundo a história, e, 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 exatamente, então, o momento que eu fiz aquele vídeo, que eu mostro toda a minha história, que está no YouTube, conto toda a história, todas as fotos, esse aí foi o vídeo que mais me custou publicar, imagina, bem assim, é, muita vulnerabilidade, compartilhar a foto, o meu antes e depois que você postou, também, deu uma ansiedade séria, deu assim, o que é que eu estou fazendo? Todo mundo, a galera vai parar de falar comigo, mas é o mesmo medo, percebes bem, o mesmo medo, que te fez entrar no, no, no veganismo, o medo da rejeição, e a, e o querer, o desejo à inclusão, é, são, somos animais sociais, é, os seres humanos se movem por isto, somos altamente sociais, e queremos identificação, uau, é poderoso. É sobrevivência para a gente, é uma questão de se associar a outras pessoas, a gente não quer ser excluído, porque a gente tem que ter, nos nossos genes, ali a ideia de que se a gente for excluído, a gente vai morrer, se a gente ficar sozinho na selva, então, é compreensível, mas, mas é a questão também de entender, né, que, quando a gente, pronto, apresenta uma face mais autêntica nossa, a gente pode até ser excluído a princípio, o nosso, o círculo social, no momento, ele vai se dissipar, mas se você tiver paciência, e fé, você vai acabar, se encontrando com pessoas mais alinhadas com você, com essa nova versão sua, é uma, é uma sólida, mas ela tem para a área, não é? Completamente, temos que nos liberar, daquilo que já não, não, não nos, nos acrescenta valor, para que a gente consiga abrir espaço, para que a abundância, porque lá está, também é o medo da escassez, ah, vou perder os meus amigos, não tenho mais amigos, nossa gente, o mundo está com 8 bilhões de pessoas, não é? 8, 9, não sei lá, perder conta, ninguém mais pensa como mim, não existem outros vegans, é, é, nunca tinha visto, é porque se que eu recomendo, já agora fica aqui a recomendação, não sei se tu estavas, Vini, mas pronto, é um grupo no Facebook, que é, vegan recovery, recuperação, mas é inglês, não? Eu vou te passar, pode pôr, pode pôr, claro, me ajudou bastante mesmo, estava no grupo, e, tudo mesmo como nós, milhares de pessoas ali, partilhando a mesma história, gente, estou com medo, vou comer carne, quero, mas não quero, tipo, toda aquela, epá, e, eu percebi também, quando eu comecei a descobrir, nesses meios mais, que questionam o veganismo, como a gente conversou, há dois tipos de pessoas nesse meio, há pessoas como nós, que realmente passaram por isso, por todo esse processo, assim, genuinamente, acreditaram na ideologia, enfim, passaram por tudo isso, e superaram a questão, aprenderam as lições, e pronto, estão num nível diferente, mas há pessoas que estão ali, simplesmente, porque elas querem estar contra o veganismo, porque elas associam o veganismo, a toda uma outra agenda, uma agenda bem maior, progressista, e que não tem necessariamente, a mesma perspectiva que a gente, que não falam do assunto, da mesma forma, e que vão, por exemplo, as pessoas que eu vejo, que, quando lidam com vegan, vai tratar como, uma pessoa estúpida, inferior, enfim, que não vai ter, esse entendimento, de que isso é um processo, isso não é necessariamente, uma perda de tempo, isso não é necessariamente, isso não é algo que, necessariamente, vai durar para sempre, você entende o que eu ia dizer? Isso foi algo que eu também tive, que entender, nesse meio, nem tudo, há outras pessoas, com a mesma perspectiva que eu, mas junto a essas pessoas, nem todas passaram, necessariamente, pelo mesmo processo, sim, de discernimento, sim, sim, claro, totalmente, é, mas por isso mesmo, é que eu nunca pensei, nunca associei a falta da carne, porque eu estava com muitos amigos veganos, e nunca, nenhum deles ficou tão mal como eu, comemos todos igual, supostamente, orgânico, sem glúten, sem pão, sem açúcar, e eu estava cada vez pior, e nunca associei, porque assim, uau, eu estou aqui, com febres, diárias, com psicoses, enfim, mas no caso, aí ninguém estava tão mal, então, gastaram associeias, então, cada um tem um processo, é, é um processo, é, é um processo, isso aí, no entanto, o que eu quero dizer, é que há pessoas, por aí na internet, tal, criticando abertamente o veganismo, tal, tal, dizendo muita coisa válida, mas são pessoas que, quando você foi para ver, são pessoas que, na verdade, por exemplo, nunca passaram pelo processo, de realmente questionar a morte, pessoas que, na verdade, estão na mentalidade, que eu estava antes, de entrar no veganismo, e que, eu acredito, provavelmente, elas ainda vão passar, talvez não se manifeste, no veganismo mesmo, vai ser outra coisa assim, não é? Pronto, enfim. É, bom, Vinícius, a sério, foi assim, um papo, super incrível, muito obrigada mesmo, pela, pela tua, pela tua partilha, que isto é, é ouro, mesmo, para muita gente, com certeza que está aqui, estamos juntos, agradeço a todos, também, que tiveram aqui, a participar, a escrever, o Pedro aqui, a dar, a dar dicas, eu nem estou lendo, o comentário, a Débora, também, a Ana, da Delícias Low Carb, já agora, passo, recomendo, não é? Assim, a comida muito boa, de low carb, lá em Portugal, sem only, pistachio e sem açúcar, que nós comemos no retiro, não é? Muito bom. Ai, maravilha, só coisas boas, fomos muito mimados no retiro. olha, Vini, assim, últimas palavras, assim, conselho final, para, que tu dás, para o pessoal, tipo, perder medo à carne vermelha, perder medo ao sal, à manteiga, quer dizer, lá está, não é no equilíbrio, mas, de realmente, perdermos o medo, porque lá está, isto é um sistema de crenças, de doutrinas, que nos foi aqui metido, e é preciso esse ato de coragem, para questionar. Então, se quiseres partilhar. Simplesmente busquem, na medida do possível, explorar o seu subconsciente, fazer terapia, de uma forma ou de outra, começa por aí. Claro. Aí todo o resto, vai se desdobrar automaticamente. Simplesmente isso que eu queria dizer. Exatamente. Boa. Isso aí. Poderoso. E, ok, então, Vini, obrigada. Uma boa noite aí para a Suécia. Obrigado a eu. Já está bem frio. E, galera, um grande abraço a todos, para o Brasil, Portugal, aqui em Angola. Estamos juntos. E vou gravar live, espero que o Instagram me deixe, e depois partilhar no YouTube, para chegar mais pessoal. depois, claro, partilhem com mais amigos, sei lá, isto é para só abrir mentes, abrir consciências. E vamos aí. Essa é a missão. Vai, Vinícius, até já. Obrigado. Um abraço pessoal. Até já. E aí E aí